Olá igreja, estamos aqui nesse sábado ensolarado, lindo, estamos aqui no Safari Kids, comemorando e homenageando as crianças da nossa igreja e as crianças que passaram na rua também. Vocês vão ver agora alguns dos momentos da nossa festa, que foi feita com a doação de muitas coisas. Obrigado a vocês que ajudaram, obrigado aos voluntários que se esforçaram para tornar esse momento e esse dia tão gostoso para as nossas crianças. Segue agora algumas imagens de como foi nosso dia. Um, dois, 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 três. Música Música Música